Então, a Ana, pela coragem e ousadia de realizar um evento como esse, é uma alegria estar podendo dar a vida do Brasil. Eu já falei no primeiro dia que nós tivemos uma palestra aqui da minha alegria de estar em Portugal. Não só a alegria de estar participando do evento, mas a alegria de estar me reconectando com as minhas origens. Meu país tem uma ligação muito forte com a temperatura, então eu estou aqui me reencontrando com a minha ancestralidade. Então, tem esse aspecto que eu estou, digamos, energeticamente, como se eu estivesse voltando, me reconectando com as minhas origens mais profundas. Então, estou muito feliz também nesse aspecto. Eu gostaria que vocês olhassem, cada um olhasse para a pessoa do lado e dissesse assim, o meu cérebro nunca será ouviso depois desse ponto. Quero que vocês digam algo mais. Eu vou despertar a minha genialidade depois disso tudo. Esse trabalho que eu venho fazendo, eu costumo dizer que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, se você quiser aprender algo, então comece a ensinar, comece a compartilhar aquilo que vocês sabem. Porque, sobretudo, quando eu dou uma palestra, quando eu escrevo um livro, quando eu gravo um vídeo, qualquer coisa, ou quando eu dou um curso, eu estou fazendo aquilo para mim mesmo. Eu estou fortalecendo aquilo em mim mesmo. E é muito importante a gente ter clareza do nosso potencial de construir realidades. Então, imagina que você tivesse uma máquina em casa, onde você simplesmente desse entrada com seus pensamentos e seus sentimentos, e essa máquina tivesse o potencial de manifestar no mundo físico tudo o que você pensa e o que você sente. Vocês gostariam de ter uma maquininha dessa? Chega em casa, bota lá o pensamento, bota o sentimento. Tem uma ideia, tem uma intenção, chega lá e coloca na maquininha aquilo. Gostaria de ter uma maquininha dessa? Seria bacana? Vamos falar com a Apple, quando eles falem o que acontece? Eu gostaria de dizer que vocês já têm essa máquina. Todos nós temos essa maquininha. Nós estamos aqui exatamente criando a nossa realidade, ou criando a realidade, porque essa maquininha, ela é o nosso cérebro. Na verdade, o cérebro é o veículo dessa manifestação. Junto com o nosso corpo, a gente está o tempo todo se comportando como uma antena emissora de sinais. Então, o que a ciência, todo esse trabalho que eu venho fazendo, tem a ver com a minha própria história, as minhas descobertas, as minhas superações, teve muitos problemas de saúde desde criança, já nasci com problemas de saúde. Teve problemas traumáticos intrauterinos. E hoje eu vejo o quanto tudo isso foi maravilhoso para mim. Então, o meu trabalho hoje tem sido, a partir da minha própria experiência, em compartilhar com as pessoas que transformem problemas em oportunidades. Quanto mais grave o problema, quanto mais grave a doença, significa que você está diante de algo maravilhoso. Porque nada, mas nada mesmo nos acontece sem que a gente esteja preparado para a solução. E nada também não nos acontece no sentido de nos colocar para baixo. Tudo, mas tudo mesmo que acontece nas nossas vidas, por incrível que pareça, são oportunidades evolutivas. Então, quando a gente muda o foco de ficar enredado nos problemas, o que nos leva a dar volta em ciclos. Não sei se vocês já perceberam quando você fica ali pensando no problema, ou pensando no problema, é o desentendimento que teve que ir com alguém, fica ali remoendo, você não sabe disso. Isso te suga a tua energia, isso te fragiliza, isso te derruba a tua vitalidade. Isso te deixa uma pessoa mais infeliz. E provavelmente, se você leva a cabo esse sentimento, você potencializa dia e noite o mesmo sentimento de negatividade. Mais cedo ou mais tarde, o seu corpo vai dizer, opa, vou dar uma adoecida aqui para ver se você percebe. Eu não estou aqui para isso, para viver com tanto estímulo negativo. Então, dentro dessa perspectiva, desse trabalho, quando a gente alinha os conhecimentos da física moderna, junto com a neurociência, o que a gente está trazendo é o seguinte, nós temos essa maquininha que é o nosso cérebro. É o grande arquivo. Nós temos exatamente um grande registrador de experiências. Tudo, mas tudo mesmo que você viveu, desde o útero da mãe, se você acredita em vidas passadas, desde outras vidas, do ponto de vista quântico, nós não morremos, nós estamos aqui em um processo de evolução. Um processo de evolução. Onde nós estamos, na verdade, semeando sementes para nós mesmos. Então, assim, é como se a nossa vida fosse, assim, um grande quintal. Eu não sei se você chamou aqui quintal. É isso mesmo? Você é um quintal? Onde você, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações, são as sementes que, diariamente, você semeia no seu quintal. Agora, se o quintal é seu, a obrigação de colher também é sua. Então, assim, não dá para você chamar o vizinho e dizer, olha, eu plantei aqui umas sementes, que eu nem sei de ver o que é. Eu estou semeando algumas coisas, mas eu não sei bem o que é que vai dar. E, por favor, você colhe isso para mim. Isso não funciona, assim. A vida, a vida, ela está dizendo o seguinte, assuma a responsabilidade pelas suas plantações e assuma as responsabilidades pelas suas colheitas. Isso é extraordinário, porque quando a gente percebe que nós somos os responsáveis, mas o que está se manifestando na nossa vida é um fruto da nossa semeadura, a gente deixa de responsabilizar o mundo, a gente deixa de responsabilizar os pais, a gente deixa de responsabilizar as esposas, os maridos, as ex-esposas, os ex-maridos, seja lá quem for, e a gente vai buscar dentro da gente a solução. Então, dentro da perspectiva quântica, o que é o mais extraordinário do que os cientistas desenvolveram a teoria quântica, o primeiro é descobrir que a base do que nós somos, nós somos aparentemente seres materiais, mas a base da matéria é imaterial. Você mergulha no interior do ar e você vai encontrar 9,9% de informação e energia que pode vir a se transformar em matéria. Max Planck, um dos fundadores da física quântica, o primeiro Nobel de Física, ele costumava dizer exatamente isso, ele chamava da matriz, a matriz divina, ela está exatamente nesse campo, e os cientistas descobriram um campo de energia, chamado de campo de ponto zero, e é nesse campo que estão todas as possibilidades, Então, tudo, tudo que já foi criado, ou que ainda não se manifestou, está no campo, no campo de informação, e esse campo, ele se comunica com nós através de vibrações. Toda a nossa comunicação com o campo informacional, ela é emanada por nós mesmos. Você decide, mas como é que eu emano isso? Como é que eu me conecto a isso? Veja, nesse momento aqui, a gente está... Se você estiver aqui nesse hotel, uma antena parabólica, você pode se conectar com todas as estações de TV do mundo. É fácil isso. Ligou a TV, colocou no canal certo, o sinal, a informação está aqui, na frequência certa, e você, o papel da TV é apenas manifestar aquela realidade que viaja através de ondas eletromagnéticas, e que se expressam através de imagens. Você pode pegar o seu celular agora e falar em qualquer parte do mundo. Então, a frequência do sinal de todas as pessoas do mundo também estão aqui. Então, toda a comunicação se dá, se dá hoje através de ondas eletromagnéticas. Só que a ciência descobriu que nós também somos emissores de ondas eletromagnéticas. É simples, porque quando a gente estuda a eletricidade básica, uma corrente elétrica, ou seja, cargas elétricas em movimento, elas geram campos magnéticos, circulares em torno delas. Só que toda vez que nós estamos pensando, um pensamento tem uma descarta elétrica. As células nervosas, os neurônios, disparam cargas elétricas, que se movimentam. Movimentou-se, geram campos magnéticos. Só que quando nós pensamos, quando nós pensamos, tem essa comunicação, então você, por exemplo, você está vivendo essa, nós estamos vivendo essa experiência hoje, por isso que eu disse que o cérebro, inicialmente, de você não será o mesmo daqui, não tem como ser o mesmo. O que vocês vão estar ativando aqui, durante todo esse evento, novas redes neurais, experiências novas, conhecimentos novos, pessoas novas, conversas novas, vocês, e o cérebro, o que é que ele faz? Ele armazena as experiências do arquivo, através dessa sequência de células nervosas que disparam e apazenam a informação. Então, tudo, 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 tudo que nós vivemos, está armazenado nessas redes neurais. E são essas sequências de células. Só que quando nós vivemos uma realidade, quando nós vivemos uma realidade, essa realidade é permeada pelo que nós sentimos, pelas nossas emoções. As emoções, muitas vezes, estão conectadas às experiências passadas, e já estão armazenadas lá no nosso cérebro. Então, você revive uma experiência que teve uma carga emocional, você traz aquela experiência de volta, o seu cérebro ativa aquelas mesmas redes neurais, nos terminais dos neurônios, você vai liberar os neurotransmissores, que são partículas químicas, são bolsas químicas, que vão fazer com que você se sinta da forma que você pensa. E aí o nosso corpo entra no jogo. O hipotálamo libera pequenas proteínas, as neuropeptídeas, chamadas de moléculas da emoção. E aí vai pela corrente sanguínea e comunica ao corpo aquilo que você está sentindo, para que o corpo se sinta da forma que você pensa. Percebe como é que é o jogo do pensamento com o sentimento? Só que o pensamento, cargas elétricas, cargas elétricas geram campos elétricos e produzem campos magnéticos que estão associados aos seus sentimentos. Os seus sentimentos são potencializados pelo coração. É isso que os pesquisadores do Instituto Arte e Mércio têm feito pesquisas extraordinárias descobrindo a inteligência do coração. Nós temos um órgão inteligentíssimo, e o coração é o amplificador do sinal. Então, tudo que é sentimento, ele é amplificado pelo coração, seja bom ou seja ruim. Daí você precisa ter cuidado com o que você pensa. Todos nós precisamos ter muito cuidado com o que nós pensamos. Por que nós precisamos ter muito cuidado com o que nós pensamos? Porque pensar está associado a um sentimento. E pensamento e sentimento equivale a um sinal. É a maquininha que eu falei para vocês que nós temos em casa, está aqui, é o sinal. E quando você acredita no sinal, ou seja, quando você acredita, você formata uma ideia e acredita nela, e aí você tem um sentimento associado a essa ideia, e aí o seu coração amplifica o sinal. Quando o pensamento e o sentimento estão em fase, estão em conexão, ou seja, você pensa e você acredita no que você pensa, você sente aquilo mesmo. Não é brincadeira, você sente aquilo mesmo. Aí o seu coração amplifica, você cria um campo em torno de você. Esse sinal é exatamente um veículo que você vai enviar para o universo. Você vai enviar para o campo quântico, o campo quântico, gente. Se você for uma pessoa ligada a alguma religião, você pode chamar de Deus também. Mas o nome não importa, pode ser a mente cósmica, a inteligência cósmica. A verdade é o universo, o que a ciência está trazendo é que a gente tem um universo inteligente, muito inteligente, e muito justo, que ele nos dá o que a gente pede. ou seja, o que está se manifestando na sua vida é o sinal que você está emitindo. Aquele estado vibracional associado à frequência predominante da forma de você pensar e sentir, já existe isso lá no campo. Em potencialidade, existe uma potencialidade daquilo se manifestar. Daí, em grandes ideias, você imagina quando Einstein descobriu a teoria da relatividade especial, em 1905, só 12 pessoas entendiam o que ele estava fazendo. Ele foi além, ele acessou o campo de percepção. Então, muitas pessoas, muitas grandes descobertas, elas não são entendidas. Porque a pessoa, de repente, entrou no nível de uma frequência que as pessoas não estão vibrando naquela frequência. Mas a pessoa está ali, dia e noite, pensando sobre aquilo. Então, você, de repente, acessa outros campos de percepção. Você acessa verdadeiros universos paralelos. Porque os universos existem. A gente só precisa se comunicar com eles. O campo, a informação está lá. Quando você vibra naquela frequência, o campo diz, ok, é isso que você acredita. E aí ele devolve aquilo através do cérebro, através do cérebro, o cérebro é um veículo. E aí você manifesta isso no mundo material. Daí que, quando nós temos essa compreensão e começamos a associar o que acontece, o que acontece conosco, quando nós começamos a associar tudo, 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 procurem observar a palestra que eu dei recentemente aqui, lá no Instituto da Ana, da Anique, eu falava sobre isso. Vão para casa e comecem a observar tudo o que está acontecendo com vocês. Observe o seu estado mental. Vocês vão ter a pista de como vocês estão manifestando a realidade. Vocês vão parar de reclamar do mundo. Vocês vão passar a olhar para vocês mesmos. Porque não tem solução lá fora. A gente foi criado exatamente numa cultura onde a gente está buscando soluções fora da gente. A gente se desconectou de toda essa inteligência do corpo. O que a ciência está trazendo é que nós temos uma farmácia extraordinária dentro da gente. temos uma farmácia extraordinária. A natureza está aí disponível também. As frutas, enfim. E essa comunicação interna, e essa comunicação interna com essa farmácia, nós temos o potencial de treinar a mente para acessar essa farmácia na sua mais grandiosa expressão. As chamadas curas, às vezes as pessoas chamam de curas milagrosas, na verdade, os milagres existem mesmo. Na verdade, nós, a nossa natureza é de fazer milagres. Porque nós estamos fazendo milagres. Quando você está pensando em algo, você já começou, já fez associações com o que você pensa e que se manifesta na sua vida? Você já percebeu uma pessoa que tem crenças limitantes muito fortes em relação a dinheiro, a prosperidade, como é difícil a vida da pessoa? Ela está criando aquilo. Então, você vai perceber exatamente, você vai perceber em relação a qualquer coisa, em relação a relacionamentos afetivos, a relacionamentos profissionais. Se você teve uma decepção afetiva, eu sei disso, porque eu já tive como todo o seu ano, e comecei a perceber as coisas na minha vida, como eu, quando eu ficava enredado nas relações que eu tinha vivido, como eu terminava atraindo relações similares. Porque aquilo que você viveu equivale a uma sala de aula, você precisa passar por aquele aprendizado e você precisa compreendê-lo, e você precisa internalizá-lo, você precisa se desapegar dele para que você vá para o próximo nível. Quando você, quando nós não temos essa compreensão, o que é que acontece? a gente entra num relacionamento, seja afetivo, seja profissional, ou a gente fica reclamando dos nossos pais a vida toda, ou a gente fica reclamando dos nossos maridos, das nossas esposas, enfim, ex-maridos e ex-esposas, e a nossa vida começa a girar em círculo, porque a gente não passou do nível, a gente não aprendeu a lição de forma amorosa, percebeu o aprendizado, ou seja, a maestria que é, a gente viver em família, viver em qualquer relacionamento que tem desafios, eu aprendi para mim, nessa dimensão que a gente vive, os desafios fazem parte da vida, às vezes nós temos diariamente desafios, a grande questão é, você é daquelas pessoas que está dizendo, nossa, as coisas não dão certo para mim, é tudo complicado, tudo difícil, tudo dá errado para mim, e quanto você está nessa frequência, veja, quando você está dizendo, tudo dá errado para mim, as coisas são complicadas, as coisas são difíceis, só encontram pessoas que me trapacei, eu fazer, ou seja, quando você começa a olhar para fora, o que é que acontece? Você está vibrando na frequência do problema, e qual é o sinal que você está mandando para o campo, para o universo? Você está fortalecendo esse sinal, aí o universo está dizendo, bom, você ainda não entendeu a lição, então você não entendeu ainda, então o universo precisa ficar aí nessa sala de aula mais tempo, e aí você volta para a mesma experiência, é assim que nós repetimos as experiências, porque as experiências precisam ser superadas, e quando você estiver se vitimizando de algo, você está convidando esse algo a se manifestar repetidamente, ciclicamente na sua vida, então quando você quando nós trabalhamos o perdão, quando nós trabalhamos a gratidão, hoje tem a ciência aí falando, tem a ciência da gratidão, ou seja, quando nós começamos a agradecer aos desafios, os maiores desafios, e a gente diz, e é o meu grande sonho, é o meu grande sonho, no futuro, eu acho que a Lia já está trabalhando nesse campo aí, na cura de doenças, a chamada doenças incuráveis, não existe doença incurável, não existe, existe doença incurável no modelo que a gente está, porque você está trabalhando com doença, você está levando as pessoas a olhar para o problema, não é olhar para o problema, você precisa olhar para a solução, olhar para o problema é manifestar a mesma realidade todo dia, é entrar na vibração do problema, você tem que olhar para o aprendizado que o problema está lhe trazendo, você tem que olhar para a oportunidade que o problema está nos trazendo, então com isso o que é que acontece, é quando quando o problema aparece, e como nós somos uma maquininha, essa maquininha que eu falei para vocês, somos nós, e nós afazenamos tudo, e o cérebro é mestre em trazer experiências negativas para simular, o cérebro é o maior simulador que existe no universo, e ele simula preferencialmente negatividades, então se você não tiver cuidado, você vai acordar, e o cérebro vai dizer, lembra do problema que você passou ontem? Lembra daquilo? Lembra daquilo? Lembra daquilo? E aí se você não vigiar-se, daí aquela história que Jesus fala, orar e vigiar, vigie, mas é vigiar você, você é o criador da história, você está criando a sua história, então vigie os seus pensamentos, porque senão você vai embarcar naquilo que você não quer, porque o cérebro é um simulador de coisas negativas, ele vai estar o tempo todo convidando você a reviver as suas dificuldades, e aí quando você embarca no simulador, é um labirinto, onde você vai repetir os mesmos processos que você viveu, e você vai emocionalmente trazer aquela realidade de volta para o seu corpo, e trazer uma realidade emocionalmente de volta, significa vibrar a frequência da experiência negativa do que você viveu, no momento que você vibra negativamente na frequência da experiência que você viveu, você está convidando a experiência para a sua sala de jantar, então é assim que funciona, então no momento que a gente tendo consciência disso, a gente ressignifica, a gente ressignifica e diz assim, o que é que eu tenho que aprender com isso? Qual é a boa notícia que tem por trás do câncer? Como eu disse para vocês, o meu sonho é que no futuro você chegue para um médico profissional de saúde que olha para o seu humano e não para a doença, você diz, eu tenho um câncer tecnal, e aí o médico disse, que maravilha, vamos ver o que você tem que aprender com isso para superar, vamos olhar para você, quem é o seu humano que você é? qual é a sua nutrição? E aí quando a gente fala nutrição no nível quântico é, quais são os alimentos que você bota na sua mesa, qual é a qualidade da água, dos líquidos que você ingere, quais são os seus pensamentos dominantes, como é que você lida com traumas, mágoas do passado, você ressente muito, ressenti, sentir de novo, ressentimento, é você viver sentindo de novo, e isso é o que o cérebro tem mais habilidade, por que o cérebro tem essa habilidade de ressentir? Porque ele está o tempo todo querendo proteger, o cérebro primitivo evoluiu nessa necessidade de proteger o homem que vivia cercado de perigo, o seu humano que vivia cercado de perigo, então ele fica simulando aquilo para dizer, olha, cuidado aí, olha para isso, olha para aquilo, e aí se você não tiver cuidado, você enlouquece, porque você fica ali o tempo todo, é exatamente o que está acontecendo com a parcela significativa da humanidade a viver no estado permanente de estresse, estado permanente de estresse é exatamente esse estado que você está ali, preparado para se defender de alguma coisa, você já anda assustado, assustado, olhando para os problemas possíveis que podem acontecer, então tem pessoas que já saem de casa exatamente criando essa, criando esse ambiente interno favorável a atrair aquilo que ela não quer, eu quando atendia, hoje eu tenho uma agenda muito cheia, não tenho atendido mais terapêuticamente, mas na época que eu atendi, eu atendi uma senhora em Recife, que foi um dos casos mais extraordinários que eu vi, porque ela tinha sofrido mais de 40 assaltos, mais de 40 assaltos, e aí eu perguntei para ela, mas me fale como é seu dia a dia, e ela disse, eu sou agachado de casa, assustado assim, eu já estou em casa, quando eu vou me preparar, quando eu vejo uma pessoa, vou para um ambiente, quando eu não conheço as pessoas, eu já fico olhando ali para as pessoas, achando que alguém vai me roubar ou vai acontecer algo de ruim, e aí eu comecei a mostrar para ela que ela estava criando aquela realidade que não é normal, uma pessoa ser assaltada, mais de 40 vezes, ela entrou num estado psicótico, ela estava vibrando tão intensamente naquilo que ela não queria, que ela estava exatamente atraindo todo dia aquilo. E o nosso cérebro, gente, ele funciona como esse arquivo extraordinário, o sistema nervoso autônomo, tudo aquilo que você ouviu quando criança, no momento que nós estamos no útero da mãe, os primeiros sete anos de idade são momentos muito férteis, mas qualquer momento da nossa vida aqui, você acreditar profundamente em algo, isso vai, o que você acredita vai ser, e que você repete, isso vai ser armazenado. O cérebro também é muito preguiçoso, então a tendência dele é armazenar essas informações para ele não gastar muita energia, porque a gente gasta 20% de energia com o cérebro, apesar dele ser pequeno em relação ao corpo, mas 20%, 20% a 25%, ele gasta com o cérebro. muitas vezes, gasto de forma inútil, vocês já fizeram um registro de quantos pensamentos inúteis vocês têm por dia? Às vezes eu me paro pensando, por que eu estou pensando nisso aqui? Você fica pensando no arco da velha, entendeu? Ou pensando em problemas insolúveis, então, aquela coisa, não é? então eu tenho falado assim exatamente, procure criar um índice de pensamentos inúteis, pensamentos inúteis são aqueles pensamentos que tiram energia, pensamento de botar sempre para baixo, pensamento de baixa autoestima, pensamento de alta desamularização, pensamento de medo, de insegurança, de sempre das quantas, ou seja, é tudo desconexão com o seu poder pessoal. Então, o que que acontece? Quando a gente está desconectado do nosso poder pessoal, nós estamos tendo uma comunicação atrapeçada com as nossas crianças interiores. A gente, a nova medicina, o que a visão de uma medicina quântica traz é o olhar integral para o ser humano. Nós não somos uma máquina burra, nós somos uma máquina muito inteligente, talvez a mais inteligente que esse universo já fez é um design extremamente inteligente. Então, nós temos cada celulazinha do nosso corpo é um ser. Ele tem um sistema digestivo, ele tem um sistema cardiovascular, ele tem um sistema escritor, ele tem um sistema nervoso, ele tem um sistema imunológico, ele seleciona o que entra, o que sai. Então, veja, gente, nós somos habitados por trilhões de seres inteligentes que são as nossas células. e tem outra, nós precisamos, a nova ciência também está nos reconectando à nossa origem microbiana, nós viemos dos micróbios. Vocês já pensaram sobre isso? 10% do peso seco do nosso corpo são bactérias, nós temos 10 vezes mais células do que bactérias, e nós fomos criados em uma cultura de ter boas bactérias. Estamos na décima geração de antibióticos, só que elas são tão inteligentes que vão criando antibióticos que elas se defendem e elas funcionam quanticamente. Quando uma bactéria adquire resistência a um antibiótico aqui em Portugal, as bactérias do mundo inteiro recebem o sinal. desculpa, vão ter que inventar outro. Porque essa aqui nós já derrubamos. Então, veja que seres inteligentes, nem os grandes gêmeos da ciência mecanicista conseguem derrotar as bactérias. Porque a lógica não é essa. As bactérias, mesmo essas invasivas, elas são do bem. Você me diz, está enlouquecendo bactérias invasivas do bem? Sim, porque elas estão denunciando o nosso sistema. porque elas habitam o nosso corpo. 60% das bactérias só fazem bem para a gente. 40% pode fazer bem ou mal. E o que faz elas nos fazerem mal? É o nosso desequilíbrio interno. É a falta de cuidado com os nossos alimentos. Quando eu falo alimento, eu estou falando no nível quântico. Tudo é alimento. Ou seja, o que você está vendo na TV? A gente está uma crise política excepcional no Brasil que eu estou achando maravilhoso no sentido de que a crise aponta com a possibilidade de maturidade, de evolução, de cidadania. Vocês já passaram também por isso aqui. Então, eu vejo sempre as crises como algo maravilhoso. Mas o que acontece? A gente vive numa cultura que as pessoas mergulham na crise e ficam lá só falando de coisa ruim, de coisa ruim no meio todo, de negatividade, negatividade e aí você vai adoecer. Você vai, porque você pensou, você vai mandar essa informação para o seu corpo, essa química vai para o seu corpo. Você vai se contaminar com a negatividade das pessoas, das informações. Não tem como. O seu cérebro vai começar a fazer associações com as histórias negativas que você vai estar vivendo e você vai estar até vivendo aquilo dia e noite. E aí, o que acontece? o corpo na sua inteligência magistral, você vivendo no campo da negatividade e olhando para problemas, os estudos da psico-neuroimunologia mostram claramente isso. Você vai baixar o seu sistema imunológico, a glândula que fabrica um flóssis T do sistema imunológico vai cair. Essa glândula está associada também às supra-renais que é o sistema endócrino. Então, na verdade, quando você está vendo ou falando sobre coisas negativas ou revivendo, ressentindo problemas, você está depolando o seu sistema imune, você está comprometendo a química do seu corpo. Só que as adrenais estão associadas ao sistema nervoso central. você está comprometendo o sistema nervoso também, então você está em cadeia desorganizando o seu corpo. A informação que vai na corrente sanguínea é a informação que as suas células, esses seres de muita sabedoria, eles têm receptores celulares para receber a informação, eles levam essa informação para dentro. A célula muda a fisiologia celular e proteína, leva a informação para dentro do núcleo. É aí onde começa o jogo da vida. O que é que tem no núcleo? O núcleo estão os cromossomos, estão o DNA. E o que é que é o DNA? É uma biblioteca. É uma biblioteca que tem todo o armazenamento das informações, de todo o processo evolutivo da humanidade até aqui. O grande problema da ciência é que os cromossomos, 50% proteína, 50% DNA. E aí os cientistas jogaram as proteínas no lixo e foram estudar só o DNA. Achavam que todo o processo de se passar para as gerações futuras dependia só do DNA. Isso é uma mentira. O que a epigenética mostra hoje é que não é assim. As proteínas são elas que criam uma capa. Elas criam uma capa ali sobre o DNA onde você pode ler ou pode não ler aquela informação. Então o DNA costumam dizer é uma biblioteca gigantesca com bilhões de livros que vem da informação. Nós recebemos essa informação de pai e mãe. No entanto, a inteligência essa inteligência cósmica que nós somos herdeiros ela nos dá o livre-arbítrio de mudar esse cenário interno. E aí nós não somos mais reféns da genética. Aí as pessoas me perguntam mas eu tenho um tatarabô que era diabético aí o avô era diabético bisavô era diabético meus pais e a família toda eu tenho um médico amigo meu que disse então 18 irmãos 18 irmãos todos diabéticos só não eu eu estava ficando diabético e aí ele é médico e aí ele saiu da caixinha e começou a ser mudou mudou o programa ele está há 40 anos sem tomar medicamentos eu falei para ele que ele tem me passado mas ele tem mais de 30 anos que eu não tomo medicamento químico eu falei que bom que encontrei alguém que tem mais de 40 anos ele é um médico é porque ele sabe dessa ele foi exatamente investigar a origem e as causas porque na verdade o que acontece você está ali mandando a informação através dos seus pensamentos dominantes dos seus sentimentos dominantes através da sua nutrição física você está botando no seu prato todos os dias é que está criando essa digamos assim essa sopa inteligente que leva a informação química esses ligantes informacionais que se conectam nos receptores celulares que despertam a genética e por que que vem do tataravô do bisavô do avô para a família toda todo mundo diabético com câncer não sei o que que é comum que acontecer é porque o pessoal está entrando na biblioteca e está indo só para a mesma sessão de livros e está abrindo o livro no mesmo capítulo está lendo a mesma história está percebendo ou não? o que é o mesmo capítulo? a pessoa está se comportando os comportamentos dominantes são os mesmos a forma de se alimentar o estilo de vida é o mesmo as crenças dominantes são as mesmas então não tem como você manifestar algo diferente não é que a pessoa não é que você é refém da genética é que você está fazendo com que a mesma genética se manifeste porque você está repetindo o mesmo programa então no momento que você perceber isso e dizer olha, peraí vou observar como é que o meio que eu vivo dominante que está doente como é que se comporta então você tem que sair e sair dessa vibe no momento que você tiver clareza disso e começar a se comportar de uma maneira diferente você vai levar uma nova informação para as suas células você vai levar uma nova informação para as suas bactérias porque o que acontece é que as bactérias elas têm funções vitais na nossa boca tem oito bactérias que já começa o processo digestivo o meu alguma coisa começa o processo digestivo na nossa tarifa tem mais de 150 bactérias então são trilhões de bactérias nós temos dez vezes mais bactérias do que células nós temos na nossa pele nós temos mais bactérias do que a população mundial olha só que interessante e a gente tem medo de bactérias sem as bactérias da pele nossa pele encheria de fungo e apodrecia então as bactérias são nossas amigas a gente precisa se reconciliar com esses seres porque na verdade a nossa origem é microbiana esses seres começaram a se auto-organizar é exatamente isso que eu acho que a ciência moderna está mostrando eles começaram a criar colônias e aí como eles viviam na terra primitiva num ambiente muito inóspito eles perceberam que juntos eles começaram a se fortalecer nesse ambiente e aí foi exatamente criando estruturas cada vez mais complexas então nós na verdade somos nós somos uma comunidade então quando a gente passa a se olhar como uma comunidade de seres onde essa comunidade de seres se a gente cuida muito bem deles se a gente cuida muito bem dessa comunidade como é que eu cuido dessa comunidade o que você está comendo quais são os seus alimentos mas veja alimentos aqui eu estou falando quanticamente é tudo que é energia tudo que você ouve qual é a qualidade da música que você ouve qual é a qualidade dos seus pensamentos dominantes ou seja tudo, tudo, tudo é alimento então você vai entender que na verdade as suas células estão devolvendo para você as suas bactérias estão devolvendo para você na medida do seu investimento nelas se você colabora se nós temos uma cultura de colaborar com o nosso corpo mesmo quando nós adoecemos nós vamos dizer ok adoe sim não vou mais agredir eu há 30 anos que parei de agredir o meu corpo com medicamentos também muitos antibióticos corticoides e tudo mais foi lógico eu fui criado com 10 anos eu tirei minhas amígdalas até cair a ficha cair a ficha que eu tinha que olhar para mim mesmo para as minhas emoções para a minha história de vida e isso não cessa não tem essa de você dizer agora vou deitar na rede porque acabou a minha vida agora não tem não existe isso gente a gente não está aqui para viver nessa cultura do aposentado vamos aposentar quando ele está na rede não a gente está aqui para evoluir a vida vai lhe catucar na medicina antroposófica eles trazem isso claramente a cada 7 anos tem um ciclo os traumas fazem parte da nossa vida é como se a vida estivesse precisando a gente está precisando de empurrões de vez em quando então cuidado com essa história de ficar na zona do conforto porque ela termina sendo algo muito desconfortável no final porque a gente está aqui para evoluir você já viu a lua ter a férias parar não vou parar ter a férias de girar então é o sol não vou ter as férias aqui não vou estar mandando mas não é assim é incessante o processo é incessante então a gente precisa simplesmente aceitar essa realidade ver com os bons olhos e quando os desafios chegarem quando as doenças chegarem a gente diz ouba o que é que eu preciso aprender com isso é o que é que eu estou precisando mudar minha vibração é o que é que eu estou precisando olhar com mais carinho para mim mesmo ou seja o que é que eu estou precisando me autovalorizar o que é que eu estou precisando me empoderar o que é que eu estou precisando me reencantar com a existência o Einstein costumava dizer que tem duas formas de você ver a vida tem aquelas pessoas que simplesmente não acreditam em milagres e tem aquelas outras que eu me enquadro que olham para tudo como se fossem milagres e quando eu vejo às vezes eu passo na floresta na Mata Atlântica agora em Recife tem uma reserva de Mata Atlântica eu vejo um pé de jaca e eu vejo aquele pé de jaca veio de um caroço aquele caroço tinha aquela informação nossa uma garota desse tamanho aqui estava tudo ali a informação e já sabe como fazer um pé de feijão então cada semente tem ali uma sabedoria intrínseca está ali potencialmente com a capacidade de transformar-se em algo e servir e servir porque cada planta dessa cada ser ele está servindo ele está nos servindo de alguma forma imagina as fruteiras eu fico eu fico às vezes observando eu soube que aqui vocês não tem coco mas lá no Nordeste a gente tem muito coco e eu fico imaginando meu Deus do céu onde é que veio uma árvore tão extraordinária como essa me traz uma água cheia de sais minerais tão rica como essa me traz uma fruta que faz um óleo que é um óleo mais extraordinário que é óleo de coco leite de coco que às vezes eu faço leite de coco em casa eu digo meu Deus do céu mas isso é muita é muita generosidade então você tem que entender como a gente vive num universo muito inteligente e a gente se desconectou disso a gente se desconectou disso a gente foi a humanidade foi buscar fora a gente criou todo um modelo biomédico mecanicista materialista que se pegou na matéria mas a matéria é 0,000001% que nós somos nós somos possibilidades e quando nós nos conectamos a esse a esse mar de possibilidades a gente pode viver uma vida onde a gente pode viver de maneira mais criativa onde a gente pode estar num processo de autodescoberta onde a gente pode perceber a transitoriedade das coisas porque eu costumo perguntar as pessoas olha pra você há 20, 30 anos atrás 10 anos atrás você não é a mesma pessoa nós somos esse ser que muda que se transforma em busca de aperfeiçoamento em busca de evolução entende? então assim não se apegue a verdades preconcebidas não se apegue é tudo transitório eu falava na palestra que eu dei lá no instituto da Ana quem sabe no próximo ano eu venha aqui e fale outras coisas pra vocês porque amanhã eu já vou ser outra pessoa eu vou sair daqui da mesma forma que eu falei pra vocês que o cérebro de vocês não vai ser mais o mesmo o meu também não quando eu sair daqui eu vou sair com um novo cérebro novinho folha vou procurar tirar o melhor proveito disso das pessoas que eu vou acontecer ou seja cada vez que eu estou falando eu estou ativando também as minhas redes neurais eu estou reaprendendo aquilo que eu sei estou fortalecendo aquilo que eu sei estou tendo novos insights também e percepções então a gente precisa treinar estar limpando as nossas lentes as nossas mentes de percepção e as mentes de percepção nada mais é do que a estruturação das crenças as crenças vem de atitudes as atitudes são cristalizadas através do que nós pensamos e sentimos ou seja nós temos a oportunidade de estar criando universos paralelos os melhores possíveis dentro da lógica de que nós estamos aqui para sermos felizes para vivermos de forma realizada e termos um propósito ou seja você está fazendo o que aqui nessa dança cósmica o que você está fazendo aqui o que é que você ama fazer o que é que dá alegria para o seu coração então isso é o mínimo que a gente precisa fazer então tanto adoecimento tanta depressão eu atendi muitas pessoas com depressão então as pessoas estão vivendo no passado estão ressentidas no passado estão sofrendo não conseguem nem se perdoar não conseguem perdoar o outro não conseguem se auto-perdoar estão se auto-martirizando entendeu? e aí esse processo de auto-desvalorização de baixa auto-estima de inferiorização é uma bobagem tudo isso porque você não pode se comparar a ninguém é perda de tempo você se comparar a ninguém a qualquer pessoa porque você não vai encontrar outra pessoa igual a você imagina a quantidade de variáveis que tem cada ser humano na sua cultura na sua formação enfim a sua religião ou não religião então não tem como comparar na verdade a gente está aqui para descobrir a nossa genialidade como eu iniciei a conversa o psicólogo Rosenthal nos Estados Unidos em São Francisco ele fez uma pesquisa extraordinária quando ele pegou uma sala de crianças na escola crianças de baixo poder aquisitivo e aí fez lá uma pesquisa e chegou para os professores e disse olha nessa sala aqui tem uma quantidade de alunos super dotados e eu quero que esses alunos sejam tratados de uma maneira vocês vão ficar em observação e vão dar um tratamento especial para eles porque eles são alunos que precisam ter uma atenção especial esses meninos tem uma inteligência soberba e isso não foi dito para os alunos mas aí a escola toda passou a cuidar desses alunos de uma maneira ou seja dando atenção para eles criar um ambiente enriquecido para aqueles alunos e o cientista disse daqui a um ano eu volto e quando ele voltou no ano seguinte ele tinha feito aquele exame clássico de QI o índice de inteligência e aí o que aconteceu é que aqueles alunos que foram escolhidos eles estavam com o QI muito acima do que eles tinham encontrado eles e para a surpresa dos professores nenhum dos alunos eram superdotados nenhum deles eram superdotados ele simulou aquilo só que aqueles alunos começaram a ser tratados com muito cuidado com atenção extraordinária para eles e aí o que aconteceu com ele o cérebro dele floresceu eles se viram diante de oportunidades eles foram tratados com mais carinho com mais atenção e aí o que aconteceu eles foram tratados como se fossem alunos muito inteligentes e eles se transformaram em alunos muito inteligentes então eu comecei exatamente provocando no bom sentido que vocês cada um de vocês cada um de nós nós somos gêmeos a gente precisa exatamente primeiro acreditar que somos e segundo procurar viver em ambientes enriquecidos que nos valorizem mas lembrar que a valorização do outro é o espelho da nossa autovalorização você nunca vai ser valorizado por alguém se você mesmo não se valoriza ou seja se você não reconhece o seu poder pessoal à medida que a gente tem essa clareza a gente vai exatamente se fortalecendo internamente vai sair dessa coisa de estar comparando com não não tem isso todo mundo é gênio todo mundo tem um potencial as pessoas precisam só despertar você não vai se comparar mais com ninguém porque não tem sentido você se comparar você precisa apenas se conectar aquilo que faz você vibrar o seu coração vibrar e isso faz toda a diferença tá? como é que tu está ensinando? está ensinando então a gente vai estar eu vou estar aqui mas em dois encontros vou estar fazendo em duas oficinas quem quiser se aprofundar e ontem eu falava com a Ana eu vou estar aqui em Portugal até o dia 19 vamos estar fazendo trabalho no Porto com a Imbra e a Açores e eu decidi fazer algo que eu não tinha feito ainda mas eu reuni um pequeno grupo de pessoas dez pessoas no Lasco para fazer uma imersão quem tiver interesse depois do que entrar em contato comigo eu estou preparando todo esse programa seria uma imersão de um dia e meio a gente começar uma noite passar um dia seria uma consultoria vou dar uma consultoria para dez pessoas com atividades práticas teóricas um embasamento científico onde eu vou trazer toda a base da neurociência vou trazer conhecimentos eu venho praticando também a meditação da coerência cardíaca lá do Instituto HeartMath da Califórnia está levando inclusive a CEO a presidente do Instituto HeartMath no evento que eu vou estar organizando em outubro o quinto cipose internacional de saúde e ponte de qualidade de vida exatamente como a gente se conectar à inteligência do coração como a gente criar esse ambiente enriquecido internamente e como a gente poder conversar com as nossas células as pesquisas do Herbert Benson em Harvard e do Instituto HeartMath mostram claramente no momento que eu entro no estado de coerência cardíaca eu me comunico com o sistema imunológico eles simplesmente mediram a quantidade de uma célula por exemplo os macrófagos os leucócitos eles medem antes a pessoa entra no estado de coerência cardíaca ou seja você muda a frequência cerebral e aí você pode se comunicar diretamente com o seu sistema imunológico você pode se comunicar com as células tronco que são essas células extraordinárias que se transformam em qualquer cela do corpo e que tem um papel de rejuvenescer ou curar qualquer coisa que nós temos então eu vou exatamente ensinar essas técnicas e trazer toda uma base teórica tanto para as pessoas que queiram ter uma profunda pessoas da área de saúde que querem ter um aprofundamento como pessoas que sejam de qualquer área que queiram se aprofundar nesse processo de se conectar às ferramentas que já estão aqui aqui dentro tá claro todo mundo tem já é só a gente entender que tem e dentro desse reconhecimento começar a colocar a mão na massa então foi um imenso prazer eu trouxe aqui fora tem dois livros meus o livro princípios quânticos no cotidiano que é o livro onde eu trago toda a base da física quântica não são muitos os alunos aplicada a várias áreas do conhecimento a saúde os campos motogenéticos a educação a integração de ciência e espiritualidade as constelações familiares tem um DVD que eu recomendo quem puder ter o livro o DVD é muito interessante porque são complementares e eu trouxe o livro que é o quarto o volume 4 do livro pontos de mutação na saúde que é um livro que eu publico a cada simpósio que eu organizo a cada dois anos com grandes cientistas o Águi do Azuami tem um artigo meu e tem um artigo de cada cientista exatamente com os conhecimentos mais atuais e inovadores dessa nova ciência a medicina quântica ou seja desse conhecimento que está apontando para essa descoberta das nossas potencialidades da nossa genialidade obrigado aplausos aplausos do Azuami